Hoje o prefeito de Goiânia lança obras de requalificação do centro dentro do programa Centraliza. O Alexandre Paes conversa com o secretário da CINFRA, Denis Pereira, e traz mais informações. Boa tarde. Oi Eliara, muito boa tarde para você e todo mundo que está nos acompanhando pelo TJ Goiás. Pois é, o lançamento na verdade ainda está acontecendo aqui no fundo, mas o documento já foi assinado. As obras de requalificação do programa Centraliza já vão começar. Na verdade já estão ocorrendo aqui na região, setor aeroporto, setor central, que é onde está todo esse raio. Serão mais de 30 ruas recapiadas, além de 5 avenidas aqui na região. Ao meu lado está o secretário de infraestrutura de Goiânia, o Denis Pereira. Ele vai falar para a gente melhor um pouquinho a respeito disso. Secretário, muito boa tarde. A gente quer falar justamente sobre esse programa que está atendendo um pedido de tantos anos dos moradores e comerciantes. Não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. É verdade. Isso é um programa que veio para revolucionar toda a questão do centro da nossa cidade. O centro das grandes cidades sempre teve dificuldades. E Goiânia avançou nesse grande projeto que é o Centraliza. Nós estamos falando aqui de a requalificação do centro que passa por essas grandes intervenções. Nós estamos falando de mais de 8 quilômetros de recapiamento. Nós estamos dizendo de mais de 30 ruas, 5 avenidas, mais de 2.178 lâmpadas que serão trocadas todas por LED. Enfim, é um grande trabalho para que o centro possa ter, mais uma vez, a sua força e o centro venha ter a alegria que todos nós, goianianos, queremos. Secretário, o prefeito também disse que quer muito trazer essa questão do reavivamento, mas precisa de segurança. Isso vai ser colocado em prática? Sem sombra de dúvida. Além de todas essas obras de intervenções, de toda a questão de zoneração de imposto que a Prefeitura de Goiânia vai trazer, para que nós possamos chamar aqui os empresários, para que possamos povoar de novo o centro, também teremos uma base da Guarda Civil Metropolitana aqui no centro, para que nós possamos, ao lado da Polícia Militar, também aumentar toda a segurança dessa questão do centro. Quanto à requalificação da questão da massa asfáltica, que é um pedido também bem antigo, isso tem um prazo específico para o término de conclusão dessas obras? Sem sombra de dúvida. Nós estamos falando de mais de 8 quilômetros, de mais de 2.178 lâmpadas de LED, em torno de 120 dias, ou seja, a gente está programando para até abril a gente entregar todas essas obras do centro. Quanto às outras obras de drenagem que têm acontecido na cidade, está tudo feito o andamento de maneira correta, hoje pela manhã vocês estiveram fazendo a vistoria, não é mesmo? Sem sombra de dúvida. Temos acompanhado diariamente essa determinação do prefeito Rogério, que as obras cumpram o seu cronograma. A gente sabe que obra de infraestrutura tem seu percalço, mas o prefeito tem determinado que nós cumpramos o cronograma. O cronograma tem seguido o seu rito normal, a gente tem ficado muito feliz, porque nós vamos entregar de uma vez por todas uma Goiânia, que é onde nós, no período de chuva, a gente vai ter a melhor qualidade de vida. Muito obrigado pelas informações, secretário. Eliar, então, está aí. O pedido dos moradores foram atendidos, os comerciantes também estão aqui acompanhando o lançamento, ainda acontecendo. E eu gostaria de falar que, como o secretário colocou, a previsão é de 120 dias para a conclusão de todo esse programa do Requalifica aqui do centro. Então, até abril, mais ou menos, de 2024, vai estar tudo sendo concluído e entregue para a população aqui da capital. Volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.